Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, o próximo bloco, qual boi será que vai para o Barretos? Samuel, você tem uma dica? Qual boi vai para o Barretos? Eu falo que... Isso mesmo, o Samuel sabe de tudo e ele falou que é esse boi, se você concorda, comenta nos comentários embaixo. Segue no Instagram. Galera, é o seguinte, Dalili, você trouxe um fã, vai lá buscar o menino fã seu. O Danilo trouxe um fã, galera, que ele é amigo exclusivamente do prefeito da cidade, do meu amigo, explica certinho qual é o fã. O prefeito? Não, o Twin, que é filho da prefeita. Filho da prefeita. E amigo do Danilin? Do Danilin Pibierre. Isso aí, é amigo exclusivo do Danilin Pibierre e o Danilo promoveu um dia do fã para o Twin. Danilo, busca o menino lá, deixa essa dente para trás, busca lá o teu amigo. Conta para nós essa história, quem quer ser fã novo? Pai, o Twin que mandou lá para nós, vamos lá conhecer ele. Então vamos lá, explica certinho ele. Não conhece? E como é que você põe eu numa dessas? Galera, o Twin está aí também. Chegou aqui o dono, o filho da prefeita, vamos combinar na arena. Twin, e junto com seus amigos, tudo bem Twin? Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bem? Prazer pra vocês. Tudo bem? E aí, tudo bem? Você que é o fã? Você que é o filho da prefeita? É o Vicente. Chega pra cá Vicente, entra na arena. E galera, não é que é filho da prefeita não, que a gente trata todo mundo bem. Não é que você é filho da prefeita não, que nós somos amigos de criança e trata. A cidade é sempre. E trata todo mundo bem, né? Tamo junto. E aquela menininha ali, quem é? É a Lara. Oi Lara. Tudo bem? Você é herdeira? Essa é herdeira. Tudo bem Lara? Fala oi pro caralho. Beleza. Aí. Vicente, chega pra cá. Tudo bem? Dá um abraço aqui. Você sabia que você ia vir? Olha pra câmera e fala. Sim. Quem te contou? É... O Fernando. O Fernando? Sim. Ah. Então você vai passar um dia de fã com nós. Mas nós estamos cheios de serviço, com pressa. Ele pode ficar lá no fundo dos bilhetes? Pode, pode. Nós estamos com pressa porque hoje o rodeio vai pegar. A gente tem que escolher os boi que vão pro Barreto. Você ajuda nós? Sim. Então tá. Danilo, você tem uma missão hoje. Cuidar desse moleque. Não precisa ter medo não. Aqui nós é tudo peão. Pode entrar. Pode entrar. Sinta a vontade. Mas vai cuidar de você. Hã? Fica aqui, ó. Aqui tudo é ao vivo. Você vai ficar lá. Sobe lá. Sobe aqui, ó. Sobe aqui, ó. Danilo, pega o menino aqui. Vem cá. Aqui, ó. Pessoal, não repita isso em casa. Tira o chapéu. O Vicente. Hã? Não, você não vai montar não. Não, você só vai ver. Você quer ver o boi pular? É, o boi vai passar aqui. Aqui ninguém te pega, tá? O Danilinho é responsável. Danilinho, olha pra mim. Você vai cuidar dele. Você vai cuidar do Vicente? Então vai. Vamos lá, galera. Vai soltar mais um touro. Touro sub zero. Pra não soltar aí, ó. Aí. Vamos lá, galera. Mais um boi que pode ir pro Barreto. Vamos lá. Vamos lá. Pô o coração nessa porta. Tô no sub zero. Unha por baixo dele. Unha por baixo dele. Unha por baixo dele. Aê. Certinho. Oh, Yen. Oh. Fechou, fechou, fechou. Calma, calma que tá tudo certo. Oi, Yen. Calma, calma que ele tá aqui. Puxa o braço dele, não que ele bateu o braço. Calma, Yen, tá tudo certo. Boi, Yen, calma, calma, calma que o boi... Ah, peraí, deixa eu ficar aqui. Fica calmo. Rapaz, ele ficou de jeito hoje, moço. Tá bom? Vixe, só que perdeu o fone um pouco. Aê, galera. Yen, tá tudo bem? Tudo bem, cowboy? Boa, cowboy. Saúde de pau pro Yen aí, ó. Vicente, sobe aqui pra você comentar essa montaria. Porcente, tudo bem? Sim. O que você tá achando? Você tá, parece que meio assustado, nunca viu isso? Não, eu tô comendo o boi. Por quê? A gente tá aqui pra te cuidar, não vai acontecer nada com você. Ah, entendi. Você gostou? O que você achou? Bonito. Bonito? Sim. Tá tudo novo, tá legal. E a mesma coisa, você vê na televisão ou não? Conta aqui pra nós, ó. Sim. Na televisão, é igual? Sim. Fala alguma coisa para os seus fãs que estão assistindo nós agora. É, eu vi você lá na televisão. Na televisão? Sim. E agora você está na televisão, fala pra todo mundo que você tá na televisão. Agora eu tô na televisão. Você tá acreditando? Sim. Sim mesmo? Então eu quero ver a hora que ele, o Vicente, assistir esse vídeo. Será que você vai se emocionar? Sim. Sim? O Vicente não tem dessa, é sim pra tudo. Sim, Vicente, você tá doente hoje? Não. Ah, eu achei que ele ia falar assim, galera. Então vamos lá, vamos trabalhar. Parabéns, Vicente. E vamos para o próximo touro, que agora é o touro Elboi. Elboi? Que vai com o meu amigo Soura, ó. E será que o Elboi vai para o Barretos? Ó, o Pião vai montar na Praga do Sogra, olha só. Você quer montar? Nada. O próximo vai ser meu amigo Vicente. Vicente, qual o boy você quer montar? Nenhum. O Praga do Sogra? Não. Ô, Pião, desce que o Vicente vai montar aí, Pião. Não, 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 não. Não quero não, não. Desce. Ô, pai, você vai deixar ele montar, pai? Vai montar. Não, não, eu não quero. Você montou no caureira. Não, eu não quero. É brincadeira, é brincadeira. Vamos pra cá, é brincadeira. Não vai nada, tá enchendo. Vem cá, Vicente, pertinho, que você tem que ver ele daqui, ó. Aqui o tio segura você, você vai ficar confortável. Pode olhar pro boi, olha pro boi pra você ver. Aqui eu te seguro e não vai acontecer nada com você, tá bom? Vamos pra cá, só. Vamos lá. Samuel, você dá uma ajuda conosco, Vicente, pra você proteger ele. Galera, o Samuel foi segurança há muitos anos, trabalhou numa creche também. Lá em Pernambuco, a creche? Quando você trabalhou na creche? Você tinha uma creche? A creche já trabalhei, já. Então você consegue olhar o Vicente pra mim? Eu olho ele, pode ficar acegado que o boi não te pega não, viu? Eu tô aqui pra te salvar. Eu tenho que olhar o gordinho e olhar o Vicente. Agora ferrou, Dalilo. Olha o gordinho, que eu olho o Vicente. Touro, praga de sogra. Será? Será que o praga de sogra vai para o Valeta? Vai, vai, vai. Nossa, que boa máquina. É uma máquina. Ô, 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 ô. Nossa, o praga de sogra é uma máquina demais. Galera, do céu, o praga de sogra é uma máquina. Fala, Vicente. Sim, é bonito ele. O que você achou dele pulando? Eu achei bonito ele. Você tem medo? Não precisa ter medo, que a gente cuida de você aqui hoje. Você é um fã especial. Aqui já acabou. Pessoal, praga de sogra é uma máquina. E eu acho que ele vai pro Barreto. Você escoiciou alto esse boi, hein? Você viu o tanto que escoiciou? Editor, põe no replay, a molecada de cada vez. Vamos lá. Galera, vamos lá. Meu amigo peão Soró no Touro é o boi. Todo mundo aqui quer ver. Torço para o Soró. Todo mundo está na expectativa mil. O Soró é um grande cavaleiro. E a disputa do ano. Vicente já está ali do outro lado. Na segurança com a família. E vendo essa expectativa. Esse pulo é o boi. Ele sabe o que ele vai fazer. Já vem fechadinho. Soró, é daquele jeito louco. Cachorro louco, magro. Vai louco nele, Soró. Adeus, meu amigo. Peração na sacola, rapaz. Esse boi está tão grosso que ele está até sem jeito. Tem que dar um encaixe. E aí vendo, Soró. Livrar. Vamos lá, galera. Soró está montando um elboi. Elboi que vai para o Barreto. Se não é o seu preferido. Soró vai leão, Soró. Vai leão mesmo, Soró. Soró, põe a tua cabeça que é mais de um. Não vai pular, não vai. 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 Gala mesmo, Soró. Shorta o corpo. Esse solo não está travado. Não está travado. Não está travado. Não está travado. Valeu, Soró. Tem capacidade, Soró. Confira em você, Soró. O chubu é muito rápido. Muito perigoso. O dali não vai ser nem para eu poder gravar os melhores momentos. Porque ultimamente até um rápido eu não consigo gravar. Sou mais ou menos, Soró. Cuidado aqui que o coiso vem na cara da gente. Soró, pega ele, Soró. Vamos, rapaz. Adeus, Soró. Adeus, Soró. Mostra o que você sabe, rapaz. Eu vou para a hora, rapaz. Adeus. Criança, mulher. Vamos lá, Soró. Adeus, Soró. Linha. Morde os dentes. Vai para a riba, tem no mesmo, Soró. Linha. Linha. Linha, rapaz. Vou lá pulo. Linha, rapaz. Linha, rapaz. Linha, rapaz. Linha, rapaz. Vou lá pulo mesmo, hein, Soró. Ah! Uh! Bora, Soró. Que porra! Oh, 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 oh. É, galera. Ouro é o gol, mano. Ai, meu Deus do céu! Boi bem forte, bem rápido, bem máquina mesmo e comenta. Será que deve ir no Barretos? Comenta, hein? Joga, joga. É o boi, hein? É o boi, vem. É o boi, é o uu, uu, uu. Tomou na curva. É, editor. Parabéns, Soró. Foi muito bem. É isso aí, moleque. Montou pro coração e é isso que nós queremos. Uma salva de palmas pro Soró aí, ó. Valeu, Soró. Galera, vamos lá. Toro Velho Barreiro. É a última. Da noite. Velho Barreiro. Será que vai para o Barretos? A gente precisa escolher cinco boi dessa turma que montou, hein? Comenta qual é o melhor toro. Eu já sei qual eu vou escolher. Tá na frente dele mesmo, não dá espaço pra ele não. Mostra, Júlio. A gente não foi respirar não, rapaz. Vai se bater ele mesmo. Vai ficar meio cuidinho. Vamos lá, galera. A expectativa é a mil. Velho Barreiro. E treinando o touro para o Barretos. Qual vai para o Barretos, hein? No vídeo anterior a gente montou nos garrotes. E agora estamos montando nos boi. Vamos ver. Pega, rapaz. 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 Velho Barreiro. Da Ciro de Rodeio Zordano. Uh, 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 uh. E aí? O que você achou do touro? Será que a gente leva ele? Comenta, deixa o like. Vamos ver. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. É, pessoal. Hoje treinamos aqui em casa na Ciro de Rodeio Zordano. É, galera. Vamos cá. Vicente, para o lado de cá, Vicente. Vai lá, vai lá. O Vicente agora vai entrar na arena com o Danilo Pbier. Danilo Pbier, traga o seu fã aqui, que você que trouxe ele. Entrando na arena com o Danilo. Ele, Vicente Piau. Uh, uh, juntamente com o seu padrinho. Seu padrinho Danilo Pbier. Chega para cá, Danilo Pbier. Vamos entrando na Vicente na arena. Ei, mãe. Fala oi para os familiares, está todo mundo aqui. O Vicente é fã de verdade mesmo, mãe? Vou perguntar o nome dos boi para ele. Eu acho que ele só sabe de quatro, né, Vicente? E o cachorro? E o cachorro? Xerife. Olha só. Danilo, você trouxe o Vicente hoje. E a missão dessa molecada é cada dia trazer um e apadrinhar. O próximo é você, Daniel, que você vai ter que trazer um fã aqui em casa. Entra em contato lá, né, no Via Direct. Vai com nós que nós ajeita. Ajeita que o próximo... O professor lá vai ter que sortear um, né? Vai ter que sortear. Ai, meu Deus. O próximo, então, o Daniel Estelari vai entrar em contato e trazer um fã aqui em casa. Combinado, Daniel? É isso aí, galera. Então, vamos ajeitar isso aí. Comenta bastante. Vicente, vem cá dar um depoimento. O que você mais gostou hoje aqui? Do boi. Qual o boi você mais gostou? Do Velho Barreiro. Ah, é? E do Praga Sogra. É? É. E você... Vai assistir você na televisão? Sim. É igual à televisão ou não? É? É igual à televisão? Sim. Melhor, não é? É melhor? E a mãe, você acha que é igual, mãe? Não, é que é melhor, lógico, né? Melhor pessoalmente, né? Pessoalmente. Olha só, é melhor. Tem uma bateria lá em casa, a capa do celular, só caro de Jordão, caro de Jordão, caro de Jordão. É mesmo, Vicente? Tem hora que tem que mandar parar. É isso aí, mas não deixa não, não deixa eu parar não, Vicente. Você não pode parar. Olha lá, ó. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Vicente, dá um abraço aqui. Muito obrigado pela visita, eu adorei. Se você adorou também, comenta, não é, Vicente? É. Fala, compartilhe, faz um like. Contra aqui e traz no canal. É. E com o caro de Jordão, fala? Fala. Então vai, valeu, vai ou valeu na câmera, bate? Vai, fala. Sim, ó. Que bate aqui. Valeu. É, galera, hoje foi o dia do fã do Vicente. O Vicente trouxe pra gente muita alegria e paz. E o Vicente vai ajudar a decidir qual o boi vai pro Barretos. Vocês comentam daí que eu comento daqui. E agora eu quero passar aos patrocinadores da Arena. Eu mesmo acreditando no meu trabalho. Juntamente com o meu sócio, o Xandão, que acreditou na Ciri Rodeio Zordão. E hoje a gente tá levando os toros para o Barretos juntos. Porque acreditou, e eu acredito em mim mesmo, porque a gente tem que acreditar. Por isso que os negócios fluem e dão certo, tá? Meu amigo, para a Xinguela, é, Cast. Tem um canal no YouTube, eu tenho a missão de fazer o menino estourar. O cara é bom, tem várias pessoas boas. É lá de Rio Preto, São José do Rio Preto. Logo, logo a gente vai estar também em São José do Rio Preto com novos negócios. Então segue, você de Rio Preto, segue para a Xinguela. Thales Bordado, que é lá do Paraná. Olha só, do Paraná para estar assinando a gente, do Brasil todo. Thales, responsável por fazer as blusas do Zordão. Muita coisa boa, tá aí presente. Contatos, materiais elétricos. Aqui de Rio Preto também, a mais forte de material elétrico que patrocinou a Iluminação da Arena. Muito bom. E eu mesmo patrocinando eu de novo. Porque eu acredito muito no meu potencial. Vocês sabem disso. E tá dando certo, né galera? Então, a gente tem que acreditar. Você tem que acreditar em você e abrir seu próprio negócio e ir para cima. Pessoal, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Foi um ótimo treino. E agora, a gente vai decidir. Valeu, meninos. Obrigado, hein? Vai decidir junto com a equipe, junto com você de casa, qual boi vai para o Barretos. Comenta no vídeo anterior e no vídeo agora. São cinco animais. Qual será o melhor que vamos levar para o Barretos? Até o próximo bloco, galera. Valeu! Tchau, tchau, tchau.